PVP Lineage 2? Mano, se saiu Lineage 2. NFT, meu amigo. Esposa, posso vender o carro com permissão? É para uma boa causa. Na True Memo, na True Memo. Mano, Lineagezinha, minha nossa. Nem brinca, cara. Nem brinca. Dá desquite familiar isso aí. Quando lança Mireme, você vai achar que os... Vou. Só que vai sair o Mireme, ele é a versão asiática. Pode ser que ele venha pra uma versão global NFT e tudo mais. Rouba, tô olhando pra vocês. Pode ser que ele venha pra uma versão NFT, Playture Oriental. Daqui uns 4, 5 meses, o Jiho falou pra gente. O Gummy também. Mas, né, eles convidaram a gente jogar. Inclusive, o Man que convidou também. Tá bom? Vai pro Black Death Online. Esse aí vai ter migração de publisher. Vai ripar. Cara, BDO é muito bom. Muito bom mesmo. Se a galera animal é o top, porque o jogo é da hora. Eu joguei um pouco quando saiu a Corsair. Eu achei muito foda, velho. É muito da hora. Só que a comunidade não tá tão grande ultimamente, né? Mas o jogo é que jogo bom. BDO é muito bom. Você está vendo onde você está. BDO é muito bom.